Oi galera do YouTube, tá tudo bem com vocês? Hoje vou fazer a transferência da abelha já tá aí na caixa de pernão que captura abelha ápice. Abelha com? Ferrão. Ferrão. Para? Para essa caixa. Caixinha ímpar. Olha esse coutubarinho das galinhas aí pessoal, agora a gente vai mostrar as galinhas né Daniela? Sim. Antes não se inscreve, dá joinha, compartilha com os meus amigos. Isso pessoal, vou baixar a câmera para vocês verem melhor a gente fazendo a transferência. Vamos abrir a caixa para ver como que está o Alexandre, a Daniela. Abre aí. Eles usam essas caixas aqui para pegar a abelha ápice. Olha aqui as ceras, olha. Coloca para capturar a abelha ápice. Vou tirar a Daniela. Aqui a gente já tem um ninho aqui ó. Vou tirar, você tira a caixa. Olha aqui pessoal. O tarpa. Olha aqui, interessante. Aí o ninho. Vou tirar de cá. Colou aí Daniela. Colou. Isso. Nós vamos tirar o biquinho Daniela aqui para a gente colocar na caixinha. Para reconhecer. Isso. Tira o biquinho. E aí vai transpir. Olha, vai ficar com o cheiro do ninho antigo para a caixa nova. Coloca no buraquinho pessoal. Daniela vai colocar aí no buraquinho. Pronto. Isso. Tem mais? É só esse tampinho acho que dá. A gente vai tirando com muito cuidado Daniela. Para não estragar o biquinho. Isso. Olha, consegui tirar um aqui. Deixa eu tentar. Tira aí Daniela. Olha. Olha o cheirinho. Depois de abrir a caixinha, coloca no cheirinho e dentro Daniela. Então, a gente coloca aqui dentro. Boa, Gagã. Você prefere ser um melzinho? É. Só um pouquinho. Tem só um pouquinho de mel. E pode pôr aqui na vasilinha. Aqui. Aqui, ó. Isso. Pode colocar toda a serinha. E esse aqui é o rei? Uhum. Pode botar aqui. Dentro. Pronto. Agora vamos para o outro. Aqui fica essa serra violada para capturar a abelha ápice. Nós vamos deixar porque depois o rapaz que deu para a gente, o Giovanni, aproveita para capturar a abelha ápice. E eu não consegui. Agora vamos tirar o outro, Daniela? Bora. Olha aqui. Vem cá. Vem cá. Vamos tirar aqui esse aqui. Esse serinho aqui na parede. Vem cá. A paquinha tá aí, Daniela? 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 Caiu. Isso. Acho que eu vou tirar a caixa, Daniela. E você vai colocar os quadros. Pronto. É esse aqui, pessoal. Olha a caixa. Olha como que tá, pessoal. Vem? Interessante. Olha só. De lado de cá. E potinho de mel. Tem potinho de mel? Sim. Tem um. Aqui, ó. Potinho de mel aqui. Segura aqui, Daniela. Segura. Que eu vou descolar aqui o linho. Ó, o potinho já até saiu, ó. Aqui. Essa aqui pra ela? Deixa aqui em cima aqui. Se não ficar vazando, depois, se não tiver curada, a gente coloca ela pra ela. Pra dar muita energia pra... Aquecer o linho. É? Hã? Elas aquecem o linho com energia que é assim do mel? É. Conseguindo tirar outro. Tira a serinha. Isso. O que que ela precisa de cedo? Pra proteger o linho. Segura pra mim, Daniela, os quadros. Aqui. Vou descolar aqui o linho. Segura? É. Aonde? Aonde aqui. Cuidar, cuidado. Tem uns arames no meio que fica difícil de tirar. Olha o que que eu achei. Conseguiu tirar o quadro, Daniela? Eu também consegui tirar o mel. Isso. Segura embaixo. Depois retira essa serinha. Vamos socorrer o linho primeiro. Olha aí, pessoal. É, mão simples. Tão de abelha. E ia ter grudado aqui no arame. Ah, tem. Larame. Conseguimos. Uhul. Olha isso aqui. Coloca lá dentro, Daniela. Isso. Agora a gente tira toda a serinha. Pra ajudar elas a... O componinho. Vou tirar a serinha desse aqui também, Daniela. Opa, virou. Tirar toda a serinha. Demorou, amor? Não. Pronto. Vamos toda a serinha. Olha que tem uma bilhada aqui. Rodando. Acho que é... Pronto? Tá. Como esse melzinho não furou, a gente pode colocar aí dentro, Daniela. Já. E bem no cantinho. Aqui? Uhum. Aqui mais. Pode pôr no cantinho. Um. Ela faz pra nós e pra ela. Isso. Sabe por quê, pessoal? Pra elas... Pra elas... Cai o melzinho aqui, ó. Pra elas me... Alimentar a rainha. Isso. Vamos fechar? Segura aqui que a gente vai puxar com a... A pita. Olha, eu dei um pouco a cabelinha fora. Olha. Olha aqui, gente, pessoal. Tem uma aqui. Pra vocês verem. Olha. Agora nós vamos fechar aqui com a fita adesiva pra não entrar... Furei, furei... Formiga. Isso. Leandar aqui, todo aqui. Onde é que tem uma fresta. Aqui? Isso. Pode voltar, porque essa fita não tá muito eficaz. Pega aí, Daniela. Isso. Vou cortar aqui. Pronto. Pronto. Olha que legal. Vem, pessoal? Legal demais. Mamãe. E... Aí, pessoal, é interessante que ele sempre coloca essas caixas extra pra pegar a abelha ápice e captura a abelha e já tá aí. Ai, entendi. Olha aí. Vamos ver se dá pra ver o tanto de abelha que tem aqui dentro. Olha aí. O buraquinho. Mas agora a gente coloca a caixinha que ele fez transferência no lugar onde que estava essa. Aí as abelhinhas vão entrar tudo ali, porque a gente já colocou a serinha do biquinho, né, Daniela? Sim. E é isso, pessoal. Então, tchau pra vocês. Até mais. Não se esqueça de assistir a playlist que tem aqui no canal. Uma playlist só de abelhas. E nós vamos fazer mais transferências, porque a Daniela já capturou várias na garrafa pet. Na marmelada. Isso mesmo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Galera, gostou da casa nova? Ela já tá entrando pra reconhecer o local. Muita abelha aí. A gente só tá usando dois modos. Da caixinha. Ninho e mangueira. Olha a galinha que faz o barulho. Ela tá até andando. Elas gostam de andar no mato. Olha aí.